Alô, alô! Aqui é o Irineu Pug, CEO da Insidercom. Você sabia que a nossa empresa ajuda no planejamento estratégico e na análise dos impactos sobre a imagem? Pois é, promovemos media trainings com porta-vozes, fornecemos relatórios e clippings das repercussões e muito mais. Acesse www.insidercom.com.br e conheça nossas soluções. Sua marca merece ser Insider. Agora, fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Opa! Esse é o Insidercast. Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre planos de saúde. Olha só, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, em apenas três anos, houve redução de 3,1 milhões de usuários de convênios médicos. Muitas dessas pessoas acabam migrando para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas por que as pessoas estão deixando os convênios médicos? Será que é o custo, a qualidade de serviço ou alguma questão estrutural? E para a gente debater esse tema, eu trouxe aqui o Márcio Mantovani. Ele é empresário, palestrante de temas sobre vendas, empreendedorismo e também atua no mercado de saúde. Ele é fundador da Clude, uma health tech, que é uma alternativa para planos de saúde e também é ex-presidente da Barella Seguros. Márcio também é investidor anjo em startups. Márcio, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Estou muito honrado em estar aqui com você para esse papo sobre o mercado de saúde, o qual eu amo tanto. Ô, Márcio, esse papo promete. E eu já vou emendar aqui a primeira pergunta, até avisar que os meus dois companheiros não estão hoje, eles estão, acho que viajando o mundo. Eles me deixaram aqui sozinho hoje, apresentando aqui o Insidercast. Mas vamos tocar essa nave aqui que hoje o episódio promete. Sobre planos de saúde, Márcio, nos últimos anos, houve uma alta expressiva dos planos de saúde, em torno de 382% de alta, sendo que a inflação no período foi de 208%. Isso desde 2001, num dado aqui que a gente pegou de uma pesquisa que foi divulgada pelo IPEA. Por que que as pessoas estão deixando seus convênios médicos e migrando para o sistema único de saúde, o SUS, Márcio? Bom, Fábio, assim, tem um problema estrutural do setor, né? O setor passa por um problema de custo. Esse é um problema mundial, né? O reajuste médico, ele vai ser sempre superior ao reajuste da inflação. Então, o que que ocorre? A tecnologia, o avanço da tecnologia, o envelhecimento da população, ele faz com que os planos de saúde aumentem todo ano e sempre em dois dígitos. Raramente você vai ver um reajuste de um dígito, né? Então, isso faz com que isso vá se tornando muito diferente o reajuste da inflação do reajuste médico. Acontece que a população recebe lá seu salário e está atrelado normalmente a inflação, a um índice próximo disso. E o do plano de saúde muito superior. Então, faz com que essas coisas aconteçam e crie essa perca de pessoas no mercado de saúde, né? Márcio, você tocou num ponto muito importante. O aumento de preços acaba, as pessoas acabam não tendo mais condições de honrar com o pagamento das mensalidades. Até porque a gente também enfrenta, principalmente desde o ano passado, a questão da pandemia e várias outras crises que afetaram a economia dos brasileiros. E como há uma solução para esse modelo, tem que ter alguma alternativa para que esses consumidores não fiquem todos alocados no SUS? Porque provavelmente vai sobrecarregar o sistema único, né? Então, se vai, fica ruim para quem já está no plano da saúde privada, mas também quem está no plano de saúde pública. O que você acha sobre isso? É verdade. Eu tenho um artigo escrito, está na revista Medicina S.A., que eu falo um pouquinho do problema estrutural do setor, né? Eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas, mas que a gente vai ter bastante dificuldade em fazer. Ou a gente para para discutir a saúde privada no Brasil, sem populismo, de maneira clara, de maneira técnica, para destravar o setor, ou você vai cada vez mais ter diminuição das pessoas nos planos de saúde e vai acarretar sobrecarga no SUS. Então, a gente precisa parar e discutir o setor privado e as soluções possíveis para ele, mas sem populismo. O que nós temos feito nos últimos 15 anos, Fabio, é que a gente tem feito o quê? A gente tem, através de ações populistas, a gente tem cada vez mais criado problema para o setor de plano de saúde no Brasil. Então, ele não consegue se desenvolver, ele está amarrado por uma regulação bastante complexa e aí faz com que você só tenha produtos muito engessados. Então, ou a gente discute isso de maneira aberta ou, de fato, a gente vai ter um problema no sistema público no futuro. A gente está num processo, caminhando por um processo de colapso, na minha opinião, do sistema privado de saúde e, consequentemente, vai afetar o sistema público, né? Que é o reajuste sempre superior à inflação, produtos engessados e a condição do Brasil, que não está crescendo e que está com dificuldades de crescer. A gente vem atravessando crises. No momento em que talvez a gente fosse avançar um pouquinho, veio a Covid para colocar a gente três degraus para baixo e aí a gente é sempre nesse processo, assim, o país do futuro. Então, assim, a gente cada vez mais vai criando dificuldade para o setor privado de saúde no Brasil. Bacana, Márcio. A gente tem notado também a questão tecnológica, ela tem mudado um pouco os paradigmas, não só na saúde, mas da forma como as pessoas se relacionam, se divertem, trabalham e isso foi muito acelerado agora do ano passado, em 2020, com a pandemia. A gente parece que avançou muitos anos em um único ano. E eu até levantei um dado aqui, do aumento do número de health techs no mundo. De acordo com um relatório do Distrito Health Tech Report Brasil, o número de startups ligadas à saúde duplicou nos últimos cinco anos, saltando de 265 em 2015 para 542 em 2020. Por que que esse mercado voltado para tecnologia, voltado à saúde, tem aumentado tanto no Brasil? É em resposta a esse cenário que a gente comentou anteriormente? Eu acho que são duas coisas, Fábio. Uma coisa é, de fato, o cenário. Existia já muitas iniciativas pelo mundo e o Brasil vem trazendo aí, através das startups brasileiras, algumas iniciativas que estão feitas fora do Brasil. Então, a gente vem internalizando aí, muitas dessas health techs vêm nesse modelo de replicar o que é feito no mundo de bacana aqui no Brasil. Então, a gente já tinha uma onda de health tech bacana, mas o que aconteceu, acho que a pandemia fez com que esse número explodisse. Então, todo mundo que tinha uma iniciativa na gaveta que, de alguma forma, ainda não tinha vindo ao mercado, aproveitou a pandemia, aproveitou a oportunidade que surgiu, o excesso de liquidez, né? Muito dinheiro de fundo, muita oportunidade e colocou todas as iniciativas para fora da gaveta. Por isso aí, a explosão em 2020 do número de health techs. Poxa, bacana. E em linha com isso, com o lançamento de health techs, eu acompanhei aqui que você lançou uma startup que chama Clude, que é uma espécie de clube de ofertas com descontos de até 60% em consultas médicas, supermercados, lojas e sites. Achei bem interessante porque nunca vi algo semelhante, não só ligado para a saúde, mas também com supermercado, com compras. Como que funciona essa startup? E conta um pouco para a gente aqui, para os ouvintes e para quem está assistindo aqui no Insidercast. Bacana. O Clude é um clube de saúde 360 graus, Fábio. A nossa ideia é cuidar da saúde física, emocional, de toda a família. Então, a health tech tem todas as iniciativas de saúde para você cuidar da sua saúde. Então, a gente tem telemedicina, a gente tem consultas presenciais por todo o Brasil, a gente tem lá cirurgias com desconto, exames com desconto, tem todo procedimento médico que existe e a gente tem no clube com desconto. Essa é uma frente. Depois a gente tem o Nutrifit, que é um programa de nutrição e fitness, que tem nutricionistas, tem personal trainer, tem tudo para que a pessoa possa cuidar da sua alimentação de forma adequada e dos seus exercícios físicos sem sair de casa, ela consegue cuidar da saúde dela. A gente tem o Help, que é um programa de saúde emocional incrível, que nele tem psicólogos, assistente social. Então, tem chat para você falar com o psicólogo na hora que você precisar. Você faz terapia online por R$ 35,00 com as psicólogas do Clude. Então, essa é mais uma iniciativa. E para empacotar, tem o monitoramento, que é incrível. A gente tem um programa de monitoramento para todas as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, todo esse pacote com inteligência artificial por trás, para ajudar as pessoas a cuidar da saúde delas de maneira simplificada. Então, a pessoa consegue fazer uma consulta sem sair de casa, ela consegue ter um receituário médico na casa dela. Com esse receituário médico, ela consegue comprar medicamento com desconto através do Clude, de até 80% em mais de 26 mil farmácias para o Brasil. Ela consegue fazer exame numa rede que a gente tem aqui super barato. Então, eu tenho exame aqui hoje a partir de R$ 8,00. Então, a gente juntou tudo que existia de tecnologia possível dentro de um produto para possibilitar que quem não pode ter um plano de saúde tivesse um produto que fosse uma alternativa completa. E aí, o que nós fizemos? Nós agregamos toda a parte de saúde emocional, de nutrição, para que ela possa viver mais e melhor. E aí, você falou do shopping, que é o produto que está dentro dessa coisa toda. Porque qual é o conceito aqui? É que a pessoa consiga cuidar da saúde dela de maneira preventiva e preditiva, e que ela consiga economizar em tudo que ela faz no dia a dia dela, para ela poder ter dinheiro para cuidar da saúde dela. Então, no final, por isso que é esse cuidado 360 graus. Por isso, o shopping com desconto em mais de 4 mil restaurantes, lojas, supermercado, tudo que a pessoa vai precisar comprar, ela tem desconto. Qual é a ideia? Ela economiza com tudo que ela faz na vida dela e pode cuidar da saúde dela melhor. Esse é o conceito do CLUD. É que as pessoas consigam, dessa maneira, cuidar da saúde delas sem ter que ter o plano de saúde, uma vez que mais de 170 milhões de brasileiros não têm um plano de saúde hoje. Então, essa é a ideia conceitual. O público-alvo acaba sendo todas as pessoas que estão fora do plano de saúde privada e não querem depender apenas do plano de saúde público. É isso mesmo. O que a gente tem percebido aqui, Fábio, que é muito legal, é que pessoas com plano de saúde, os melhores do Brasil, têm feito o CLUD para facilitar o seu dia a dia. Então, exemplo, você consegue fazer uma consulta por vídeo com um especialista pelo CLUD no mesmo dia. Então, pô, preciso falar com um cardiologista. Se eu tiver, eu tenho um plano muito bom, graças a Deus. Eu poderia ir no médico fazer uma consulta, mas se eu ligar agora para qualquer cardiologista hoje, eu vou precisar de pelo menos uns 10 dias para conseguir uma consulta. Ou eu vou para o pronto-socorro lá, enfrento a fila, corro riscos de pegar alguma doença. Agora, com o COVID pior ainda, eu teria que ir até um hospital se eu quisesse fazer essa consulta de maneira rápida. No CLUD você liga para cá, o meu time agenda, você fala com o cardiologista no mesmo dia. Pega o seu pedido de exame, faz os exames, sem sair de casa, você resolveu metade dos problemas. Quer dizer, então eu tenho visto muita gente com um plano de saúde vindo para o CLUD para se beneficiar dessa gama de coisas. E aí, todo o serviço que está aqui dentro, que é muito além do plano de saúde hoje. Márcio, a gente tem também uma parte aqui do Insidercast que a gente quer saber um pouco mais do empreendedor, do profissional, trazer um pouco mais do lado humano para inspirar a nossa audiência. A gente tem uma audiência que é formada até por estudantes, mas também audiência de pessoas que estão em transição de carreira ou profissionais que já estão consolidados. A gente costuma perguntar aqui para os nossos convidados, não as vitórias, porque as vitórias a gente vê você premiadíssimo, ganha troféus, mas quais foram os seus desafios profissionais para chegar onde você está hoje? Empreendendo no mercado brasileiro, com uma startup inovadora. Como que você, quais foram os seus desafios até chegar onde você chegou hoje? Só para a gente se inspirar um pouco. Muito legal a sua pergunta. Eu acho que o primeiro desafio é convencer quem está do seu lado que vai dar certo o negócio que você está montando. Eu acho que esse é o primeiro desafio de todo empreendedor. Quando eu montei a Barella, faz 26 anos que eu montei a Barella. A Barella eu montei numa salinha pequenininha, uma mesa de cada cor, uma história bacana, mas que a gente precisaria de um outro podcast, uma outra gravação para fazer. Já fica o convite. Ela é muito bonita, é uma história de resultados. Eu acho que o primeiro grande desafio é você convencer as pessoas que estão ao seu lado que vale a pena correr o risco de fazer esse investimento. Foi o que aconteceu lá atrás. Lá atrás foi por uma necessidade. Eu venho de família humilde e aí eu caí num negócio que eu tinha que fazer, era uma questão de sobrevivência e deu tudo certo. A Barella se tornou a maior corretora do Brasil em planos de saúde para pequena empresa e pessoa física e fez um negócio, vendi a companhia em 2014, fiquei na nova companhia até 2017 como vice-presidente de varejo e depois saí e resolvi montar o Clude. Eu acho que aí o desafio maior é, Fábio, acho que é legal que são dois desafios diferentes. Um desafio era lá atrás, que era primeiro convencer a minha família que eu ia largar uma carreira seletista, porque há 26 anos atrás, ter uma carteira assinada era extremamente importante, né? Então era convencer que eu estava largando a carteira assinada para empreender. Uma loucura e aí aquele foi um desafio. Eu acho que o desafio agora, ele é um pouco diferente. Quando eu decidi montar o Clude, eu montei com um propósito, até em função do meu circo de relacionamento, seja de pessoas mais simples, que não têm plano de saúde, eu vi muito esse sofrimento das pessoas em ter, buscar um atendimento. Então acho que esse segundo desafio é assim, é como convencer as pessoas desse propósito, né? Eu acho que esse é um grande desafio, que você está investindo de novo. E a comparação com o que eu fiz, com o que eu estou fazendo agora, né? Esse é o maior desafio, ter que fazer dar certo, porque o outro deu certo, né? Eu falo assim, cara, esse aqui tem que ser um sucesso também, eu acho que talvez esse seja um grande desafio. E aí é pessoal, né? É meio que tem que dar certo, né? Então, para mim, eu acho que esses são os dois grandes desafios aí. E acho que para quem aqui, como você tem uma uma audiência, como você disse aí, de gente que está estudando, de gente que está querendo empreender, eu acho que assim, a primeira coisa que eu diria aí para quem está pensando em fazer isso é estudar um pouco tudo que você for fazer e acreditar em você, porque assim, vai ter muita gente falando que vai dar errado. Eu, assim, é muita gente torcendo contra. É um desafio, você que está aqui, né? Com esse empreendimento, que já está fazendo sucesso aí, você sabe o quanto de gente está, tem, fala, não é por mal, não, que olha e fala, cara, isso aí vai dar errado, é impossível isso dar certo, isso é loucura da sua cabeça, enfim. Então, resiliência, eu acho que é o principal desafio, é essa vontade diária de dar certo. Eu acho que esse é o principal desafio. Se você fosse dar uma dica para um empreendedor que está pensando em iniciar no empreendedorismo, é ter a mente forte, mente aberta para avançar, para não desistir, né? É isso aí, é isso aí. É acreditar. Acreditar que é possível. Se a gente olhar todos os grandes cases de sucesso que a gente tem do passado e do presente, foram de caras malucos, no bom sentido. É o cara que acreditou que esse negócio ia dar certo e fez. Contra tudo e contra todos. Ele monta um negócio e fala, pô, eu vou concorrer aqui num setor que tem todo mundo fazendo, né? Vamos falar aqui, podcast, pô, cara, você vai fazer isso? Pô, tem 30, pô, é verdade, eu vou, é isso aqui que eu quero fazer e vai dar certo. De repente se destaca e faz sucesso. Mas até esse dia chegar, é isso. É você acreditar no que você se propôs a fazer. Eu acho que esse é o principal ponto. Ô, Márcio, você também acredita no conceito de mente mestra? O grande Napoleão Rio já falava isso no livro, que é você se unir a boas pessoas, a pessoas que complementam os seus conhecimentos, as suas habilidades. Você acredita nisso também, para o sucesso? Acredito muito nisso, muito nisso. Ninguém consegue fazer nada sozinho, isso é um fato. A gente aqui, por exemplo, aqui no Clube, nós somos em três. E eu fui buscar os dois caras que tinham capacidades superiores que a minha, para me ajudar a construir isso aqui. Então, fui buscar pessoas que podiam fazer coisas que eu não sei fazer. E aí se complementar para esse negócio dar certo. Eu acho que tem sim. E aí depois o time que está embaixo, ele precisa ser bom, melhor que você sempre. Esse é um problema, né, Fábio, das empresas, principalmente das grandes corporações do passado. Algumas novas já mudaram. Contratar gente inferior ao seu líder, com medo de fazer. A vantagem desses negócios novos é que a gente já aprendeu, e isso serve para todo empreendedor, que a gente tem que contratar gente melhor que a gente. É melhor eu correr o risco desse cara montar um negócio depois, concorrente do meu, do que eu ter um negócio medíocre que não vai dar certo. É muito melhor. A diferença de mentalidade, né, de quem realmente quer se unir com pessoas que tenham percepções diferentes, que pensam diferente, que tenham habilidades diferentes para o negócio prosperar. Muito legal, Márcio. Márcio, a gente está chegando ao fim aqui do podcast, mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse um recado final para os ouvintes e para quem está nos assistindo aqui, para os insiders, e também os seus contatos. Deixa os contatos da Clude também para o pessoal conhecer. Bacana. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho do Clude. para mim, eu costumo dizer para todos que eu tenho falado, que o meu grande sonho com o Clude é que eu consiga levar a mensagem para todo brasileiro que não tem plano de saúde, para que ele conheça que existe uma alternativa para cuidar da saúde dele, que não o plano de saúde, que ele não precisa depender do SUS, e que ele pode ter uma alternativa com pouco recurso mensal para cuidar da saúde dele no dia a dia. Segundo ponto que eu queria falar, eu queria convidar todo empreendedor que tem um negócio pequenininho, que tem lá três ou quatro pessoas ajudando ele. O Clude, se você não pode contratar um plano de saúde ainda para o teu colaborador, que está ali no dia a dia, que está defendendo com você o sustento da sua família, que está defendendo com você aí abrir a sua lojinha, abrir o seu empreendimento todo dia ali, não dá para dar um plano de saúde para ele, vem com a gente nesse movimento que a gente está querendo criar, dá o Clude para ele, para que ele possa cuidar da saúde dele de maneira mais simples, para que ele possa, de alguma maneira, cuidar da família dele, da saúde física e emocional da família dele. Esse é um convite para que vocês participem desse movimento. E, por fim, eu queria muito, muito agradecer você e dizer que me sinto honrado em poder contribuir aí com o seu empreendimento. Espero que você tenha muito, muito sucesso com o Insidercom. E eu estou aqui a hora que você quiser falar de novo, à sua disposição para a gente falar. Para falar com o Clude é o clude.com.br, entra lá no nosso site. Finalmente, último ponto aí, Fábio, a gente não é uma startup, não é um aplicativo. A gente é uma empresa com mais de 60 pessoas aqui, com muita inteligência artificial, que tem um aplicativo. Quando você quiser falar com uma empresa que é uma startup, não vai ser por um app, não vai ser de maneira que você não encontra ninguém. Aqui você liga e fala com os nossos atendentes a hora que você precisar. Essa é a ideia, o conceito do Clude aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, Márcio. Foi uma honra te receber aqui no Insidercast, um empreendedor como você, que a gente tem acompanhado aí muitos anos no mercado de seguros, como palestrante. E eu espero voltar a falar com você com boas novidades do Clude e talvez outras novidades também, né? Porque o empreendedor nunca para de sonhar. Verdade, verdade. Estou à sua disposição sempre. Obrigado. Obrigado, vamos finalizando aqui o Insidercast. Se você chegou até aqui com a gente, compartilhe o episódio. Faz esse conhecimento chegar a mais pessoas. Também segue a gente lá na rede social, no Instagram, arroba Insidercast, no LinkedIn, arroba Insidercast. Também estamos no YouTube, no arroba Insidercast. E manda um e-mail para a gente no contato, arroba Insidercom.com. A gente está recebendo dúvidas, críticas, sugestões. Interaja com a gente. É isso aí. Vou desligando aqui a nave do Insidercast. E eu espero vocês no próximo episódio. E fui! 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 Obrigado.